Porque a guerra da Ucrânia mostrou uma coisa que para quem não acompanha Opa, melhor assim Para quem não acompanha a política internacional, que é A guerra não saiu da realidade dos países A interação dos países ainda é feita na base da violência, na base da força Mas é uma guerra local? Essa guerra é local, mas dado que a Rússia é uma superpotência, uma potência regional Superpotência não mais, mas uma potência regional E ela é um país com o maior arsenal atômico do mundo E ela está atacando e invadindo um outro país dentro da Europa E é um país gigante, com 42 milhões de pessoas Ela é uma guerra com um potencial escalatório enorme E aí ela pode virar uma terceira guerra mundial